Olá malta, como é que vai? E sejam bem-vindos ao episódio número 240 da nossa série single player. E bem, 240, isto aqui está-se a passar demasiado depressa, daqui a nada damos nos 300 episódios disso esse parte. Mas bem, estamos aqui na farm de canais de açúcar, que eu fiz no último episódio, e aí hoje quero fazer algo para nós colhermos os ítems. Eles neste momento são recolhidos aqui pelas nossas máquinas de slime, e os ítems simplesmente vão voar para fora aqui do nosso recinto. Para juntar os ítems todos no mesmo sítio, eu entretanto estive a fazer aqui uma pequena escavação, aqui na parte de baixo, mesmo aqui por cima de mim estão as canas de açúcar, e eu aqui vou colocar alguns mindcarts que vão recolher todas as canas de açúcar que querem neste campo, e vão colocar numa corrente de água, que depois vai ter um baú, e esse vai ser o que eu quero fazer neste episódio. Infelizmente, é o que vocês sabem, vocês pensam, Luís tu és um malandro meu, tu uma semana não fazes absolutamente nada e metes um vídeo, não fazes nada pá, mas não tens vergonha na cara. Infelizmente, eu fiz bastantes coisas, estive a semana bastante ocupado com a minha profissão, e então, já, eu não consegui fazer praticamente nada. Fiz um vídeo na quinta-feira em relação à snapshot, e vocês viram que não saiu o vlog por uma razão muito simples, eu renderizei o vlog, mas a qualidade ficou muito mal, meu, no escuro ficou extremamente mal, eu não gostei nada, e então eu só quero que a qualidade fique melhor para lançar o vídeo para vocês. Eu estou a mexer com algumas definições do Sunny Vegas para que a qualidade fique melhor para vocês, para mim também, porque eu, sinceramente, não gosto muito como está eu, eu quero que a qualidade fique um bocadinho melhor, que a lança no escuro realmente fica com demasiado ruídos na imagem, eu não gosto nada disso. Bem, entretanto, a noite saia, eu fui buscar alguns livros necessários aqui para a construção, e eu estou a ser atacado por onde? O que é? Eu estou a ser atacado por quem mesmo? Um zombie invisível. Ah, isso é sempre bom, um zombie invisível é sempre bom. Como é que está um zombie invisível? Não é possível existir zombies invisíveis. Eu vou ter que seguir aqui no jogo e voltar a entrar, porque realmente, se vocês estão a ver que está aqui um, ok, eu vou morrer. Aliás, eu se calhar vou mesmo tapar isto aqui, aqui, pronto, já está. Bom, já me sou feliz dos zombies, eu vou até começar a colocar aqui os carrinhos, para que os minecarts cobre, para depois apanhar os itens de toque em cima, vai ser muito fácil, eu vou até colocar aqui um chão, eu vou ter que buscar alguma pedra lá em cima, e vou basicamente colocar aqui uns carrinhos, que é o que eu tenho aqui neste, já, tenho aqui, eu vou colocar aqui alguns, e bem, basicamente é isso, é repetir isto aqui o mesmo processo, várias vezes, também utilizando aqui os carrinhos com poder, para que os carrinhos continuem a andar, mas já, vai ser aqui um trabalho aqui um pouquinho de outro, mas pronto, bora lá. Bem pessoal, já se passou aqui cerca de uma hora e meia, eu já completei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove circuitos, ainda me falta alguns, ainda me falta três, seis, sete, oito, ou seja, ainda me faltam quase outros tantos, e para isso é preciso de mais de uma hora e meia, tempo que eu não tenho, como eu vos disse, eu estou super, super atrasado, vocês dizem, Luís, sou vigarista meu, tu tens uma semana toda e tu não consegues gravar um vídeo, pá, com 15 minutos, como é que isso é possível, e portanto, eu fiz um pequeno inquérito no YouTube e também, e também no Twitter, perguntei-vos se vocês preferiam ver um vídeo de cinco minutos, ou não ver vídeo, e então, eu decidi que vai ver vídeo de cinco minutos, só para não cobrar aqui o streak de vídeos aos sábados, e também para vocês não ficarem tristes, assim, quem gosta de ver, vai ficar muito contente, certo? Já, o vídeo vai ser bastante curtinho, eu agora só vou fazer aqui mais uma coisa, vou pegar ali ambas tantas folhas que eu tenho, e vou fazer aqui uma pequena cerca de folhas, para que estes ítems aqui não estejam a sair para fora deste recinto, para que depois os carrinhos consigam apanhar os ítems todos, vocês têm que ver esta situação como se vocês estivessem a beber um café, se vocês gostam de café, ou se bebem café, vocês bebem um café num estante, pá, ali em 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, vocês gostam do café, bebem um café rápido, mas gostam. É como este vídeo, este vídeo vai passar num estante, mas vocês gostaram dele, e é isso que interessa, o que interessa é que eu fiz aqui mais um pouco de progresso, e esforcei-me bastante para vos trazer um conteúdo, também demorei algum tempo para trazer-vos a Snapshot, eu pensei em não fazer a Snapshot, e trazer-lhe o jogo a Minecraft, mas sinceramente a Snapshot está tão boa, que eu não quis esperar por ela, e tive que mandar logo vídeo, em relação ao vlog, vocês devem ver muito brevemente na próxima semana, eu sei que eu estou a prometer, e já há quase há um mês que eu voltei do Dubai, mas realmente está mesmo quase, só um pequeno pormenor nas imagens, que eu quero melhorar, e sei que vocês também querem ver, com a melhor qualidade possível. Vejam só que este campo clínico que agora ficou, o que eu quis engrer, está realmente muito bonito, as canas estão todas crescidas, e elas por acaso crescem muito depressa, eu compassei que este tempo ali em baixo, foi cerca de uma hora e meia, ou seja, uma hora e meia, isto aqui cresceu tudo, o que é relativamente rápido, mas o vídeo vai ter, vai ter que acabar por aqui, muito brevemente, e infelizmente vocês, vocês estão-me a adiar, o que é isto, eu sigo-me neste vídeo, mas infelizmente eu não consigo fazer, muito mais tempo, a não ser que eu não ponha vídeo, e bem, já disse isto várias vezes, mas bem, eu vou colocar aqui as máquinas a funcionar, e vou-me despedir, neste vídeo super curtinho, e bem, agora sim, vocês fizeram que isto aqui, parece aquelas máquinas ceifadoras, nos campos de trigo, e é tal e qual, isto aqui está, está ótimo, e bem, para quem ainda não viu o meu vídeo, que eu coloquei esta semana, da Snip Shot, eu recomendo vivamente, sair uma Snip Shot do Minecraft 1.13, onde se tem coisas fantásticas, desde tridentes, trovões, novos mobs, tartarugas, o fantasma, meu, está, está completamente incrível, é sem dúvida, que recomendo vocês irem até lá, e vejam, ou mesmo, se vocês já viram o vídeo, e ainda não jogaram, não tiveram a oportunidade, de brincar um pouco com o Snip Shot, eu aconselho vivemente, que vocês liguem o Minecraft, e vão jogar um bocadinho, porque realmente está muito bom, e eu estou super ansioso, que saia Minecraft 1.13, para acabar de estar, esta nova Snip Shot, infelizmente, ainda não está nada programado, ainda não há datas de saída, mas eu presumo, que seja talvez, Abril, algo desse género, mas é pessoal, eu por hoje, eu vou até mesmo, ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, apesar de eu não ter feito, nada de especial, fiz só aqui, acho de cercazinha, fiz um pouco de redstone, lá em baixo, que eu nem completei, mas, mas é isso pá, o que é que eu posso fazer, para, o que é que eu posso fazer, para eu vos compensar, será que andar aqui, um pouco na máquina, será que é empurrado pela máquina, será que isto aqui, compensas um bocado, pá, eu acho que vai ter que compensar, porque não há de remédio, porque o vídeo já está, já está aí no YouTube, eu já não consigo fazer, muito em relação a isso, e agora só estou a fazer aqui, um pouco de tempo, para que vocês não fiquem tão chateados, mas bem, eu vou realmente ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê na próxima, tchau, e esteja um preguiço, se pá, uma semana toda, e só faz este vídeo aqui, este vídeo que não, não é de vista é posto pá, não é de vista é posto, até a próxima, até a próxima, baby. E aí E aí E aí